Hoje eu gostaria de falar sobre... Uma das coisas que eu falei logo no início quando começámos com as reuniões online foi da importância de mantermos a nossa saúde emocional. Nossa saúde emocional é importante para Deus. Até porque se nós não tivermos uma boa saúde emocional teremos muita dificuldade nem ouvir o Espírito de Deus dentro de nós. Ouvirmos a voz de Deus. Porque as nossas emoções se perturbam e se mexem. Porque as nossas emoções estão constantemente movidas. E não só por tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente vê, e tudo aquilo que alimenta medo e perturbação na vida das pessoas. Mas o facto de termos ficado em quarentena confinados a casa com mudanças brutais e radicais de ritmos e vida e dinâmica em muitas vidas e muita gente que eu conheço. E levou momentos estressantes a ansiedades a pressão a cansaço desde quem dá a alas a maior parte das pessoas que eu ouvi que ficaram em casa a fazer teletrabalho diz que passaram a trabalhar muito mais cuidar dos filhos para cuidar dos filhos a escola enfim então para além do próprio stress de tudo mesmo que um dos elementos saia e volte até o simples facto de de que de repente tivemos que viver todos em casa de repente começámos a perceber coisas que até ali não tínhamos percebido. E de repente começámos a perceber coisas que ainda não nos percebemos. Não, brincadeira. Mas o que é certo é que este tempo foi um tempo que exigiu de nós emocionalmente. Não só nós, mas toda a gente em geral. aliás, eu acredito nos próximos tempos os psicólogos e os psiquiatras e os psicoterapeutas vão ter muito trabalho. E ainda bem que os temos. Porque significa que há uma ferramenta importante para ajudar as pessoas. Paulo escreve nos Romanos no capítulo 12, versículo 11 e 12 Lembrar este pormenor de que Paulo, a maior parte das cartas que ele escreveu, ele estava preso. E se ele não estava preso andava em viagem. E se ele não estava preso ele estava viajando. Ou então ele entretia-se com os seus hobbies preferidos. Ou ele estava fazendo seus hobbies favoritos. Levar com pedras e chicotes. Levar uns enxertos de pancadaria onde ele ia. Ou um desporto como qualquer outra hora. Porque um dia levava sempre os problemas tinha que levar ali uns problemas. Estamos a falar de um Paulo que vive sempre em momentos estressantes. Mas Paulo descobriu a importância de manter a sua saúde emocional. O seu equilíbrio emocional. E podemos ver ao longo da Palavra de Deus uma série de assuntos e versículos. E nós somos encorajados a estarmos bem emocionalmente a ser bem emocionalmente a vida vem. Os problemas vêm. As situações vêm. E depois há aquelas que não vêm mas a gente vai atrás delas. E muitas vezes nós vamos até aos limites da nossa alma das nossas emoções. E quando nos damos por ela estamos exaustos desgotados estamos a manifestar sintomas psicossomáticos. Que? É isso? Psicossomáticos. E nós começamos a mostrar alguns sintomas que não estão realmente lá. A Palavra de Deus dá-nos algum exemplo. Para mim o mais interessante é o de Elias. A Bíblia nos falou sobre Elijah. Depois de um desafio com os profetas de Baal. Depois de um desafio com os profetas de Baal. O fogo do céu caiu. E o fogo de aquele altar. E a grande vitória espiritual. E depois aqueles profetas ficaram todos envergonhados e foram destruídos. Mas logo a seguir a uma tal vitória espiritual. Temos um Elias deprimido. Cansado, esgotado. E sabemos a Palavra de Deus. E duas vezes o anjo do Senhor vê a ele. E disse levanta, levanta-te e come. Estás deprimido. E Elias pediu ao Senhor para morrer. Porque ele estava deprimido. Porque ele estava deprimido. Porque ele estava esgotado. E ele estava exausto. E Deus disse que precisas é de comer. E de descansar. E eu, o mais. É sempre a mesma coisa. Eu não vou parar porque senão põe o tempo. Eu não vou parar porque do tempo. Nós vemos Jesus no jardim de Gethsemane. Ele disse aos três discípulos que ele pediu para ir com ele para orar. Ele encontrou-os a dormir. E a Palavra disse que eles estavam a dormir. E a Palavra de Deus diz que eles estavam a dormir. Porque eles estavam sad. E quantos de nós sabemos que quando estamos sad quando as nossas emoções não estão bem. Aquilo que nos apetece a dormir. É ou não é? Ou ficar um canto. Ficamos mal. perdemos energia. Ficamos cansados. Uma coisa que para nós era entusiasmar. Parece que de repente deixamos de sentir coisas. Uma coisa que nós estávamos tão animados por, de repente não estamos animados por nada. Temos um vazio numa dormência. Isso é as nossas emoções cansadas, exaltas. Porque vivemos até o limite. E a Palavra diz aos Romanos 12, 11, 12 Na primeira, nesta tradução que eu tenho que é uma tradução que eu creio que é da mensagem. A Palavra diz o seguinte Não se deixem esgotar. Não se deixem esgotar. Não se deixem esgotar. Deixem-me dizer que se não fores tu a pôr limites na tua vida ninguém os vai pôr. Não é o governo. Não são as outras pessoas. Porque haverá pessoas que sabem perceber o seu limite. Até onde é que podem ir? E há aquelas que nem sequer vão perceber. Mas há pessoas que não entendem. Já estás no limite. E vão continuar a querer mais de ti. Nós não fomos criados para viver sempre no vermelho. Aliás, o vermelho já lá está para nós não chegarmos lá. De vez em quando podemos dar uma aceleradela. Quem tem motos e carro às vezes gosta de ir ao vermelho. Dizem eles que é para tirar as teias de aranha. ou o carvão do motor. Mas isso é de vez em quando. Mas isso é nós não fomos criados para viver sempre no vermelho. Quando a palavra de Deus diz lá em Salmo 23 que o Senhor que é meu pastor uma das suas funções é levar-me a lugares de descanso a águas tranquilas. Quantos irmãos é que não gostam de ir até ao rio num dia calmo e ficarem ali a ouvir a água a correr? Não acalma a vossa alma? Quando diz que o Senhor refrigera a minha alma. Não está lá a dizer que é suposto andarmos sempre no vermelho. A deitar fumo. A deitar fumo. A mandar a vir por todos os lados. Estressado. Passados corredos. E depois quando estamos a deitar a fumo. Deus vem e vem refrigerar a nossa alma. Não que foi nem é a intenção de Deus que nós vivamos no limite da nossa estrutura. Devemos ir para além dos limites através da fé certo? A fé creia no impossível vai para além dos nossos limites. O que é impossível para mim é possível para Deus. A fé leva-me a crer para além dos meus limites. Mas a fé que eu tenho em Cristo de um Deus que veio à minha vida para trazer governo sobre a minha alma e a Isaías diz que é o governo da paz e ele veio para pôr ordem para pôr equilíbrio em todas as áreas a nossa vida. Sabe, eu conheço tanto cristão que têm relacionamento com Deus que têm uma boa relação com Deus e eles oram eles alimentam-se da palavra eles vão à igreja e até servem em muitas áreas mas teimam em fazê-lo sempre no limite das suas próprias recursos e capacidades esgotados esgotados cansados e quando nós chegamos a esse patamar significa que nós estamos no patamar do esgotamento e se nós não estamos bem emocionalmente dificilmente vamos desfrutar da nossa saúde espiritual e é comum muitas vezes misturamos as duas coisas eu não me sinto bem emocionalmente logo não estou bem espiritualmente não é o caso provou-se que Elias não era o caso grande vitória espiritual no outro dia queria morrer as emoções elas nos enganam sobretudo se elas sempre são levadas ao limite e Deus através de Paulo está aqui a dizer isto por favor não se deixem esgotar não vivam no vermelho considerem isso notem isso e façam uma boa gestão do vosso recurso emocional e mais uma vez eu digo Paulo muitas vezes ele vivia circunstâncias difíceis mas ele aprendeu o segredo não só de encontrar paz em Deus mas de manter os seus pensamentos focados em se alimentar a sua alma que implica a sua mente as suas emoções e a sua vontade Paulo alimentava-se e de seguida ele diz não se deixem esgotar mantenham-se animados e desgostos na palavra de Deus há muitas expressões sobre tendo bom ânimo estejam animados animem-se no Senhor esforça-te mas com ânimo e a palavra ânimo está ligada à fé e a palavra ânimo está ligada à fé muitas vezes as duas expressões aparecem juntas a fé mantém-nos animados porque não fica focado apenas no que está a viver mas consegue olhar para o futuro e se olha para o futuro esperança surge no coração e se esperança está no nosso coração alimenta positivamente as nossas emoções eu estou a viver isto mas eu estou animado porque eu espero aquilo que ainda não estou a ver mas eu espero e porque tenho fé e porque estou em esperança eu consigo desfrutar do amor mas deixem-me dizer como é que nós mantemos animados se nós ouvimos tudo o que é notícias se nós ouvimos tudo o que é ainda por cima às vezes informação contraditória sobre o momento que vivemos se vivemos debaixo desta sombra e desta influência e que mexeu nas nossas vidas nós encontramos que as pessoas falam-se do Covid nós já sofrimos do Covid há muito tempo o Covid dizer e agora ele está falando com palavras só que este é o 19 que é uma versão é mais complicada isso é uma versão é o Covid 19 Covid é o mesmo que o que nós ouvi o que eu ouvi é o mesmo palavra então como é que nós nos mantemos animados se aquilo que ouvimos dizer é tudo o que nos desmaia é tudo o que nos desanima é tudo o que nos abate é tudo o que alimenta turbulência e perturbação David dizia porque te perturbas oh minha alma e mim não é suposto eu não quero eu não estou bem quando sou assim e para mim fica difícil viver então eu quero ter paz eu quero estar animado até eu tenho que fazer uma dieta eu tenho que se calhar cortar uma carrada de coisas que não ouvi que ainda vê e se calhar pontualmente eu tenho que cortar ou tenho que me afastar ou isolar aí sim sabe é que o isolamento social não é assim tão mal se calhar há alturas em que nós precisamos nos isolar de determinadas pessoas não é abandoná-las mas no momento em que nós estamos em turbulência emocional nós não estamos em condições para estar ao pé de pessoas que ainda vão pôr mais turbulência são as pessoas que sugam-nos a vida eu tenho muitos amigos por aí ou fora alguns vejo ou conversamos regularmente outros não durante muito tempo eu tenho amigos para todos os gostos eu tenho amigos que não precisam de falar devíamos estar uma tarde inteira não é? ali só olhar para o infinito e mais além o infinito e mais além o infinito e mais além tenho amigos que gostam de conversar não conversa para encher chouriços mas conversa profunda e depois tenho pessoas que sugam-nos a vida nós já estamos no limite e eles ainda cobram o IVA e eles ainda cobram o IVA certo? puxam-se chupam-se e sugam-se absorvem-se são possessivos e eu às vezes tenho necessidade chega para lá e a gente diz ah pastor mas isso não é amor não é amor eu já estou numa idade que já não tenho muitos filtros e às vezes as coisas já saem assim de outra maneira já não são tão polidas mas há alturas que eu já estive a dizer pá chega chega para lá mas há momentos que eu tenho que dizer às pessoas é ok é suficiente é assim o que é que eu estou a dizer estou a dizer que temos que cuidar daquilo com que alimentamos a nossa alma há momentos que temos que gerir as nossas emoções porque se nós percebemos que estamos a chegar ali nós devemos parar quanto antes a vida é feita de limites tudo tem os seus limites não é por acaso que nós se foi um imposto limites de velocidade não é por acaso que se agora está-se a perder outra vez mas limites ao tempo de trabalho laboral limites em que idades é que as crianças ou os jovens podem começar a trabalhar tudo tem limites e sabe porquê? porque o amor estabelece limites Deus estabelece alguns limites porque Ele nos ama nós somos pais e estabelecemos limites e se tu e eu nos amarmos o suficiente nos amarmos nós mesmos nós vamos estabelecer limites para os nossos recursos e para aqueles que eventualmente usufruem disso então Paulo diz não se deixem esgotar tenham atenção às vossas emoções aos vossos sentimentos controlem isso procurem manter o vosso equilíbrio emocional cuidem de manter um nível aceitável de ânimo não é de animação é de ânimo 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 mantenham-se animados e dispostos porque o ânimo está muito ligado àquilo que depois nós fazemos com a vida nós precisamos ter uma boa disposição mas irmãos eu estava a dizer isto Deus quer bem dispostos Deus é um Deus bem disposto a mensagem que foi pregada foi de um Deus mal disposto mas ele é aquele que vem a mim e usa a minha cabeça com óleo e faz-me alegre em lugar de tristeza ele dá-me óleo de gozo Deus é um Deus de boa disposição é um Deus de alegria certo? estou a ver então a alegria do Senhor é a minha força ok muito bem onde é que está a alegria? onde é que está à boa disposição? logicamente temos dias logicamente estamos a lidar com situações às vezes bem sérias e pesadas as nossas emoções respondem até mesmo a questão do luto já falámos sobre isso e lutos não é só quando as pessoas morrem lutos é quando nós precisamos deixar ir algumas coisas da nossa vida quando algumas áreas da nossa vida precisamos correr as nossas emoções choram e é importante que chorem e durante muito tempo fomos ensinados que um homem não chora e muitas vezes fico chorar é sinal de fraqueza e o diabo conseguiu plantar estas sementes de estupidez na humanidade e o diabo poderia sow esta sede de estupidez eu choro eu rio eu irrito eu celebro as minhas emoções não deixo que elas me celebrem a mim porque aí eu sou consumido alguém percebe o que eu estou a dizer? Deus criou-nos com emoções e se elas estão cá são importantes para o todo e o todo existe para glorificar a Deus para glorificar a Deus para trazer o Reino à Terra amém e também para nós mesmos e para as pessoas estão a nossa palavra então Paulo diz não se deixem esgotar mantenham-se animados e preços postos e depois diz sejam servos vigilantes do Senhor com uma expectativa alegre mas irmãos nós não podemos a esperança que temos em Cristo não pode ser uma esperança mórbida não é como se estivéssemos na sala das urgências do hospital à espera que a chama expectativa alegre então isto é tão importante isto mexe com a nossa estrutura de fé de esperança e de amor fé esperança e amor ok eu tenho fé eu tenho bom ânimo eu tenho esperança e eu tenho esperança isso tem esperança mas é uma esperança com alegria amém vamos lá e depois eu vou não passei nada é meio-dia e meia é meio-dia e meia não não é meio-dia e meia não me estejas a atrofiar depois diz assim não desistam em tempos difíceis vivemos tempos fáceis não é? Paulo estava a dizer gente não desistam a coisa está dura está difícil está complicada o mandamento falando não se vê nada à frente mantém-te firme não desistas mas ele quando diz isto não desistas ele não está só a dizer não desistas da tua fé não desistas dos caminhos do Senhor ele está também a dizer não desistas de ti oh eu conheço tanto cristão que não desistiram de caminhar em direção a Cristo mas alguns no caminho algo aconteceu e quebrou ali e eles desistiram deles mesmos deixaram-se de cuidar deixaram-se de se arranjar de se apresentar bem deixaram-se de pilar-se eles dão-se de pilar-se não é? houve aqui na quarentena quando a quarentena acabou parecia aquelas cidades do faroeste abandonadas era aqueles arbustos lá pela rua eram algumas pessoas que ainda não se tinham cortado de coisa o que é que eu estou a dizer? como cristão meu querido nós temos que cuidar de nós nós não podemos desistir de nós estava a dizer hoje de manhã eu entro no Facebook e vejo muitos amigos meus da minha idade e eu digo ou eu tenho muita sorte ou os outros é que tiveram pouca sorte porque literalmente às vezes peço de entrar num museu e eu no museu da Madame Tussauds porque literalmente vejo amigos meus da minha idade parece que têm mais 20 anos do que eu e sabem qual é para mim o segredo? Continuar a investir em nós próprios na nossa saúde no nosso bem-estar temos brilho em nós mesmos porque até isso também é uma consequência de uma saúde emocional a nossa fé é uma fé que leva à saúde emocional nós estamos a dizer não desiste investe em ti nutre certo? então tens de excluir da tua vida aquilo que não te valoriza aquilo que não te edifica porque se nós não estivermos bem vamos ajudar quem? porque se nós não estivermos bem o cego pode ajudar outros cegos? não um cego não pode ajudar outros cegos a não ser a não ver certo? então nós precisamos meus queridos agora isto é uma chamada de intenção particular para estes dias não desistam em tempos difíceis não se abandonem a vocês próprios não se percam no caminho e eu sei que às vezes é tão difícil eu poderia mencionar nomes de pessoas aqui mesmo na nossa comunidade que apesar de terem momentos e vidas às vezes tão complicadas e tão imitadas têm sempre um sorriso vêm sempre nos trinques amém? e os trinques podem ser de ganga mas a gente não tem que vir vestido de noite é porque a gente tem reuniões de manhã não fazia sentido mas vimos como gostamos de vir mesmo eu sou intencional da forma como me visto certo? e aqui a minha mulher desfica disso eu sei o que é que é vestir e como vestir e o que combinar e até já houve dias como apareceu não combinar coisa nenhuma eu combinei não combinar a combinação perceba o que é que eu estou a dizer falar em amar-nos a nós mesmos em não desistirmos de nós mesmos e em mantermos saudáveis emocionalmente falando e depois ele diz isto não desistam em termos difíceis mas orem com fervor oração tem que lá estar porque sozinhos não conseguimos oração tem que lá estar oração com fervor com paixão com intensidade se há alguma coisa em que podemos gastar as nossas energias na oração e quando nós oramos e oramos para falar com ele para beber dele para nos deixarmos absorver dele hoje cantamos Senhor faz chover aqui há uma atmosfera onde queremos ser ensopados da tua presença nós queremos nós precisamos ajuda-me ajuda-me a viver de uma maneira equilibrada porque onde há desequilíbrio o diabo entra e eu sei que tu queres que eu viva em paz eu sei que tu queres que eu viva alegre sabendo então que há momentos de sofrimento e nada mas esse não é o nosso lugar comum isso é uma passagem o choro durará uma noite mas pela manhã vem alguém chorar é importante quando ele dá lugar à alegria se nós só damos lugar ao choro choro, choro, choro então isso significa que dentro de nós a noite não passou ainda e Deus é a luz que brilha nas trovas amém Deus é o Deus que renova as nossas forças todos os dias e finalmente versículo 12 animados numa fé que leva à saúde emocional animados Paulo diz isto e se já vives assim e finalmente assim ajuda os cristãos necessitados e pratica a hospitalidade como é que se diz hospitalidade? não sei como é que se diz em inglês como é que se diz hospitalidade? hospitalidade? ok, pronto deixem-me dizer que hospitalidade e termino aqui hospitalidade é muito mais do que recebemos pessoas na nossa casa é muito mais do que recebemos pessoas na nossa casa é sujar-nos os arraiolos hospitalidade é recebemos as pessoas dentro de nós no nosso tempo no nosso coração no nosso espaço porque aí já o podemos fazer porque aprendemos a sabedoria de Deus em mantermos o nosso equilíbrio caramba, nós temos Jesus ele é o nosso mestre e diz a palavra de Deus que às vezes ele tinha que se afastar das mortidões ele tinha que se renovar ele tinha que reencontrar a energia física, emocional para poder continuar a dar às pessoas e há aqui isto é interessante e termino já os vou fechar a filhinha é que realmente Jesus ele diz uma coisa é que Jesus às vezes enxustava as mortidões ele fugia isolava-se e as mortidões iam atrás dele e Jesus ele tinha essa pá, vocês bolas e eu sei muito bem vocês já estão atrás de mim por causa daquilo que eu vos dou e ele disse eu sei que vocês me seguem por causa das coisas que eu lhe dei esta é a realidade esta é a realidade grande parte das pessoas que estão ou que vêm até nós vêm para tirar um pouco de nós mas tal como Jesus disse de mim ninguém tira nada eu é que vou eu é que vou eu é que vou que sejamos capazes de dizer sim e não que saibamos cuidar de nós para que não vivamos esgotados nem exaustes para que possamos viver tudo o que Deus tem para nós amém vamos ficar bem amém 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 amém